Quem precisa do transporte público não tem pra onde correr. A rotina não muda. Depois de um dia cansativo de trabalho, voltar pra casa requer muita paciência. E a situação fica mais complicada pra quem não mora aqui em Goiânia. Aqui no terminal da Praça A, por exemplo, esse pessoal aí tá tentando voltar pra casa, ir pra Goianira, pra Trindade. E a situação sempre é essa. Ônibus lotado, ônibus cheio demais, um sacrifício pra voltar pra casa. A gente não consegue andar. Chega ônibus e é dos dois lados, não é só de um. Porque tem gente que pega do lado de lá, indo pra cá, por mais que essa aqui seja a plataforma, mas não cabe, gente, aqui. Aqui eles pegam ônibus direto para Goianira, que passa ainda no terminal Padre Pelágio. Se eles pegam outro ônibus, que só faz a linha até o Padre Pelágio, eles são obrigados a descer no terminal e enfrentar essa mesma situação, né? Exatamente. Você chega lá, é esse mesmo tumulto, empurra, empurra, aí você enfrenta esse empurra, empurra duas vezes, né? É aqui é na tentativa e na sorte, porque a situação tá lotada. Então, se der, eu entro. Se não der, tem que esperar o próximo. E a gente vai embarcar nessa aqui, pra sentir na pele aqui o que realmente os usuários do transporte passam no dia a dia. Olha, começa o tumulto, então o pessoal já vai empurrando a gente aqui, ó. Vambora. Vamos que vai. Opa! Epa! Meu Deus! A situação é essa aqui, ó. Olha isso aqui. Quase que a gente não consegue entrar, né? Não, é impossível isso aqui. Hoje ainda tá vazio. Tem dia que é pior. Tem dia que tem que esperar uns três, quatro ônibus passar. O ônibus acaba de parar. Parou de vez agora. Agora parou de vez. Todo mundo é obrigado a descer do transporte. A situação tá aí, ó. Muita reclamação. E agora a gente vai ter que chegar até a plataforma que vai pra Goianira. O ônibus não dá pra seguir viagem? Esse aqui não. Tá com problema. Deu problema? Deu problema. E a gente agora embarca de novo nessa aventura. Vamos lá. Nós aguardamos uns 10, 15 minutos. E, coincidência, um ônibus vazio parou aquilo na plataforma. Semana passada eu peguei quatro eixão, quatro eixão quebrou. Aí a gente tira foto, tudo chega no serviço, mostra o lado. Por que você chega atrasado? Porque o ônibus quebra. Mas que dia é isso que o ônibus quebra todo dia? Eu falo, não, infelizmente é sorte aí. É a sorte que tá do meu lado, quebra todo dia. Já tem bastante tempo que nós estamos aqui dentro do coletivo. E, enfim, a gente encontra agora um pouquinho de espaço, né? Até pra respirar um pouquinho a mais. A partir de agora a viagem fica um pouquinho menos cansativa, né? Demais. Porque cada dia que passa, daqui tá pior. Enfim, a gente chegou ao nosso destino final, aqui na cidade de Goianira. Uma viagem de quase duas horas do ponto de onde nós entramos no ônibus, que foi ali na Praça A, com destino aqui a Goianira. E o cenário aqui nem de longe lembra aquele ônibus lotado que nós enfrentamos desde o início da viagem. É uma coisa mais tranquila. A gente desce aqui no terminal. E sentimos um pouco o que os usuários passam todos os dias pra sair de Goiânia e chegar aqui na cidade de Goianeira. Só que essa história, amanhã, tem um outro capítulo.